A CIDADE NO BRASIL 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 E qual é o mérito disso também? É fazer com que o direito penal possa ser eficiente naquilo que ele tem que ser Hoje é uma gilete amanhã é um quilo de carne você vai somando nos vários supermercados nas várias lojas isso ganha milhões por outro lado se você não punir quem faz desse tipo de ação o seu dia a dia ou ainda que seja por uma vez isolada você haverá de convir comigo o seguinte todos nós estaríamos legitimados a entrar em qualquer supermercado e a subtrair algo na faixa de 5, 10, 15, 20 reais e quando eu digo 5, 10, 15 ou 20 reais eu estou sendo bastante condescendente porque há colegas meus que entendem que valores de 200, 300, 400 reais ou seja, inferiores a um salário mínimo são insignificantes e aí eu brinco com eles e falo ótimo eu vou começar a enfiar a mão no bolso de vocês e pegar 40, 50 reais não é crime o valor é irrisório vamos todos então ao supermercado vamos abrir as portas de um estádio de futebol pegar as 30, 40 mil pessoas que lá estão vamos aqui ao supermercado então vamos juntos cada uma pega o que quiser 10, 15, 5 reais vejam o prejuízo que isso causa foi uma fase da minha vida que às vezes eu prefiro muitas vezes eu nem comento com ninguém muitas pessoas perguntam que foi isso na sua vista ou foi um acidente de carro nossa, mas só pegou você o carro? foi só é meio chato se desagradar porque nem todo mundo te entende nem todo mundo vai entender o seu lado que você não aprontou para eles vão te ver com outros olhos de outra maneira, de outra forma não, eu estava em surto aí eu entrei na fase como que é a história do surto? como é que você fica? eu não sei onde eu estou eu falo coisa com coisa eu mexo em tudo eu quero tudo para mim às vezes eu entro em surto psicótico eu falo coisa com coisa eu estava toda suja eu estava descalça eu tinha perdido a minha sandália tinha quebrado aí eu entrei para ver aquele shampoo quanto custava não sei ver o preço eu perguntei para a mulher a mulher falou para mim e nisso quando eu saí ele pensou que eu coloquei o shampoo dentro da roupa e saí mas eu não peguei foi isso que aconteceu a Maria foi presa em flagrante em maio de 2004 próximo a uma drogaria e o guarda o policial militar que fazia a segurança ou que estava ali naquela rua dando proteção enfim aos comerciantes viu a Maria correndo e achou estranha a atitude dela de olhar para um policial militar e sair correndo e quando ele abre a bolsa dela viu que tinha um shampoo e um condicionador a Maria não ela foi vista dentro da farmácia e foi vista saindo de lá sem levar nada e nessas farmácias você sabe que você entra você pisca e já te dá uma cestinha perguntando se você precisa de alguma ajuda imagine a Maria mal trapilha há três dias que ela não voltava para casa em razão de uso de drogas e tudo mais se iam permitir que ela entrasse na drogaria e levasse esses produtos então isso foi a prisão em flagrante o valor desse shampoo e desse condicionador 12 reais cada um no total de 24 reais minha mãe ia visitar e como é que está eu falava com ela à noite no telefone como é que está a mãe ah ela não está boa ela anda para lá e para cá ela não está legal isso foi se agravando até que de novo a presa pediu para o familiar me ligar olha para transferir a sua irmã porque ela já não ela não come ela fica urinada ela anda o dia inteiro a noite inteira na cela está atrapalhando as presas aquela coisa aí o diretor colocou ela no seguro o seguro é onde as presas são ameaçadas de morte são as presas que são ameaçadas que tem várias restrições colocaram a minha irmã com essas presas mesmo na situação que ela se encontrava é aí onde ela foi começando a ser torturada em agosto quando ela é levada para uma audiência ela está já ferida ela está num estado que está escrito no processo que parecia um bicho acuada a ponto da própria procuradora não conseguir chegar perto dela e da juíza parar a audiência e pedir ajuda para a doutora Ivana que era a corregedora na época lá do DIPO e a corregedora proibiu que ela voltasse para Pinheiros para a cadeia dali ela foi para o IML passou para um exame de corpo de delito e foi levada ela ficou uns dias ainda naquele 89 DP que é tabuão que é feminino até fazerem alguns exames ela foi mandada para o hospital de custódia totalmente surtada com 40 e poucos quilos chegou lá e ficou no CTI mais de um mês e lá que salvaram a vida dela aí chegando lá eu fui conversar diretamente com a diretora ela falou o que aconteceu com a sua irmã? eu falei eu não sei o que aconteceu com a minha irmã porque ela estava presa e eu não ia visitá-la eu mandava as coisas pela minha mãe eu falei a sua irmã está detonada o que aconteceu com o olho dela? eu falei que olho? o olho dela a minha mãe falou que ela estava com o CTI não ela está cega de olho aí eu falei eu preciso vê-la ela falou não você não pode ver você vai ficar traumatizada porque né eu falei não eu preciso ver ela eu preciso saber que eu encontrei ela ela está surtada ela não fala coisa com coisa então ela falava para mim isso eu falei não mas ela vai ela vai saber que eu encontrei ela eu preciso ver insistir 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 até que ela me deixou então mas a minha irmã estava numa solitária porque é procedimento quando chega os pacientes os presos eles ficam acho que 20 dias nus né para observação por quê? porque segundo elas lá eles podem se suicidar com a própria roupa né então ela ficou 20 dias nua com um pedacinho de colchão numa cela fria então foi daquele jeito que eu encontrei a minha irmã magra assim com 40 quilos sem um olho eu falei o que que é isso? fiquei extremamente indignado como pode uma pessoa ficar quase um ano presa por tentativa de furto de um shampoo como pode isso? que falta de sensibilidade humana é essa? tive a sensação de que este juiz estava vivendo no planeta Marte estava vivendo na lua poxa o sujeito não pisa na terra não é possível que conviva conosco e mantenha tanta sensibilidade nós gostamos de ter essa visão romanceada do criminoso como se o criminoso fosse um coitado como se o criminoso fosse alguém que a sociedade não deu oportunidades para ele longe disso fosse isso todo pobre seria criminoso o julgador não é legislador muitas coisas que eu entendo erradas eu sou obrigado a cumprir porque eu não sou legislador eu sou uma expressão vetusta escravo da lei eu não sou o dono da verdade isso é uma segurança para toda a população até porque amanhã ou depois o que eu posso entender irrisório 5, 10 reais outro vai entender irrisório 400 ou 500 reais outro vai levar em consideração ainda a vítima a vítima é um milionário bom então um carro popular para essa vítima milionária tem valor irrisório eu posso perfeitamente furtar o veículo popular que porventura ela tenha 20, 30 mil reais para ela que tem milhões de reais isso é é valor de somenos onde iremos parar com esse raciocínio esses casos são todos casos de tentativa de furto esse daqui foi um dos primeiros casos que vieram para mim em março de 2005 pela pastoral carcerária também essa moça estava presa uns dois três meses por tentativa de furto de dois pacotes de fraldas e sempre assim tem leite tem um aqui que tem pãozinho que não tem nem valor você tem a moça dos envelopinhos de chá e chocolate aqui quatro unidades de desodorante e um achocolatado todinho no total seis reais e noventa e seis centavos e para a grande maioria das câmaras criminais isto é crime e é crime que tem que ser punido exemplarmente eu tenho casos aqui de dois anos e quatro meses de reclusão três anos e seis meses de reclusão por exatamente nada então eu faço uma seleção com a relação que a pastoral me passa naquilo que eu já te contei a mais doente a mais grávida a mais jovem aquilo que a grosso modo ou que a gente se a gente puder fazer um pré-julgamento na verdade de necessidade não pré-julgamento de crime que isso não se faz mas de necessidade e aí então nós vamos atrás dessa pessoa eu faço uma pesquisa primeiro no site ou direto no tribunal vejo se não tem um advogado particular ou um defensor público que já esteja fazendo e aí eu entro com habeas corpus ou vou tentar fazer a defesa delas na audiência mesmo e me apresento para elas na hora e tentar mostrar que aquilo que está sendo feito pelo lado do judiciário é nulo pode entrar não repara não aí eu acordei agora eu estou com uma fraqueza porque eu estou sem a se alimentar nossa senhora porque está chegando o dia de eu fazer a quimioterapia nossa você não pode comer? não é é que eu sinto fraca sei lá eu acho que eu tenho medo tanto ter medo assim aí eu tenho medo de comer aí eu tenho que comer antes porque se eu comer depois depois eu não como mais nada parabéns obrigado e aí como está? estou bem a filhão filhão não filhão não filhão meninão menina nossa senhora só por Deus menina está ruim para mim porque o menino não quer pegar o peito dela de jeito nenhum não quer ele não pega o peito porque foi desde o hospital ela não deixou pegar o peito agora ele não pega de jeito nenhum filhão 49 centímetros é enorme fui dar banho nem sabia dar quase que eu deixei cair na banheira ai que eu queria ouvir o chorinho dele para você olhar aqui um pouquinho tadinho agora ele está canhado de lá na casa da mulher da mãe lá porque o padrasto dela falou mandou levar o nã para o neném ele não tinha leite para levar para o neném ele não foi lá já foi três dias que ele não vai ver esse neném você está tendo que ficar segurando é o segredinho é o que é charmoso o Jonathan tinha 15 anos na época ele tinha 14 anos na época eu estava desempregada ele tinha 14 anos eu morava aqui já também ele tinha eu ia fazer 15 anos quando ele rodou foi em 2004 ele é de 90 ele ia fazer ele ia fazer 15 anos aí ele ia fazer 15 anos nessa época ele ficou com a minha mãe ele ficou dois anos minha mãe que tomou conta dele eu era viúva já que meu marido já tinha falecido ele faleceu em 97 faleceu quando o Jonathan tinha 6 anos morreu de HIV mas só que na época que eu tive o Jonathan ele não tinha ele não tinha nada a ver foi do outro menino que eu perdi outro bebezinho de 6 meses que eu peguei o vírus dele da GV mas na época do Jonathan não teve nada não no caso da Sueli eu vi no processo que 30 reais não poderia gente misturar um valor insignificante é porque o da Sueli não era só o valor se o queijo dela fosse maior talvez ficasse o queijo e a bolacha mais entendível assim mas tinha 6 desodorantes de bisnaguinha uns plastiquinhos lá que estavam no mesmo pacote ela sempre negou que esses desodorantes estivessem na sacola dela ela foi agredida existem provas de que ela foi agredida ela foi ofendida naquele supermercado ela fez exame de corpo de delito e ela ia ficar só com um pacote de bolacha ou queijinho que era o dinheiro que ela tinha para pagar o que eu me lembro do caso dela e é o único que eu tenho aqui que já superaram 70 casos hoje de que foi de ponta a ponta vamos dizer assim de sucesso o caso dela foi anulado esse processo do queijo foi anulado então ninguém mais vai poder dizer que ela foi condenada por tentativa de furto de um queijo bolachas e os tais desodorantes já estou dois meses já entendeu não tenho visita escrevo para minha mãe não sei a casa que a minha mãe mora que eu esqueci o endereço entendeu nem meu marido me escreve não tenho advogado não tenho estou sem saber praticamente nada aqui dentro entendeu e até agora qual que é a sua pena 1 e 2 que é no regime semiaberto é 1 e 2 no regime semiaberto só que eu estou esperando vindo desse BO que eu estou para poder estar indo para o semiaberto nem sei se eu vou né estão falando que o juiz da VEC que vai decidir a minha vida agora acho que vai juntar tudo para ver o que que vai dar boa tarde doutor Cid boa tarde doutor explicado lá fora o pessoal está gravando o documentário explicado só não deu a conclusão com elas para eles falassem assim ou não tá mas do senhor não tem objeção nenhuma nem problema se elas não quiserem a gente tira a parte delas não tem problema nenhum boa tarde então a senhora é funcionária lá da boticário do shopping Anália Franco né como é que foi essa ocorrência foi na véspera do dia dos pais a loja estava lotada e eu estava atendendo um casal e de repente eu estava atendendo e o rapaz saiu foi lá para fora e eu perguntei o que estava acontecendo e a menina falou não é porque ele está vendo que você me roubando aquilo o pessoal não chegou a ver nenhuma delas pegando o produto ou não da bolsa então aí eu vi essa na maquiagem que estava de azul de azul aqui que é a Paula ela estava ali na maquiagem aí como eu vi ela ali eu vi que ela estava querendo já pegar os produtos aí eu já peguei e agordei falei precisa de ajuda aí ela falou não não me assustaram mas a senhora então não chegou a ver nenhuma das duas pegando nenhum produto não essa de azul tentou pegar mas ela agordei e ela já saiu mas ela não estava se preparada estava se preparada o valor dos objetos pode ser o mesmo já lembrou o que era lembro lembro que era uma colônia do baby boat e ela pegou o tester ainda não pegou nenhum produto testar? ah, o jeito de testar e aí ela pegou o produto do antissinais não lembro se era 55 mais, 65 mas era o antissinais o produto não pegou nenhum filtro trabalha na boticália do shopping ela é frio e é véspera de dia dos pais e a loja estava muito cheia meio no ambiente avisou o decorante óleo de amêndoas para passar na barriga o creme também antirrugas é um grande objeto de desejo porque são coisas mais caras ou mais difíceis de ter a mesma tem uma moça que foi acusada de tentativa de furto de picanha porque a picanha que ela é embalada ela tem parece que um dispositivo de alarme e que ela não passaria então são essas coisas que chamam a atenção até por conta da própria imprensa que te enfia iogurte olho abaixo que te enfia creme goela abaixo que te incentiva a ter uma sandália diferente um chinelo diferente então isso fica entra numa angústia muito grande mas se você for conversar com elas você vai saber que nenhuma delas entrou para quebrar nada ou para bater ou para pegar a bolsa não é isso é outro perfil isso ele se já tinha furtado alguma vez não eu uma vez acho que foi foi só uma tentativa de um furto mas só que eu fiquei eu nem fiquei presa eu assinei isso aí que foi pela foi pela rota foi a rota que me levou também mas chegou lá o delegado mandou eles caçar serviço eles me levaram lá o delegado falou vai caçar serviço você tinha furtado ai meu Deus eu tinha que falar ai senhor eu tinha furtado uma escola aqui de criança muitas vezes eu já furtei e não fui pega muitas mas agora eu não sou inocente eu sei que eu tenho que cumprir com meus atos entendeu mas tem muita gente inocente aqui dentro você tem que ir atrás desses pedófiles ai estupador de criança sabe tem que ir atrás dessas pessoas prender essas pessoas ai você acha que as coisas que você fez foram crimes? não não foi crime tem homem que tem colarinho branco roubou milhões de dinheiro ali sim é um crime roubou de que roubou bastante eu não roubei nada não peguei nada nem cheguei nem cheguei a usufruir desse shampoo como que eu posso se considerar um crime nunca foi crime crime para a justiça a justiça vê como um crime a juiz advogado escrivão vê como um crime mas eu não vejo isso como crime você acha que você julgar? esses casos eu acho alguns dos casos mais difíceis são esses furtos de bagatela eu não consigo traçar um limite definido a partir de tal valor ou em tal circunstância é sempre sim eu acabo até isso talvez nem seja o ideal num juiz ou talvez seja mas tendo uma certa imprecisão analisando muito caso a caso quem vai definir o que é insignificante o que é insignificante para mim não é insignificante para o outro isso seria muito subjetivo relativo e eu sempre respondo a essa objeção nos seguintes termos mas o que é objetivo no direito? o caso assim mais gritante que eu tive a oportunidade de pegar é do furto da tentativa de furto de um rolinho de pintura que custava na época um real e 67 centavos em razão disso o processo demorou três anos e meio e foram gastos seguramente muito mais do que isso o sistema como eu falo o sistema não se sustenta com isso e o custo para movimentar essa máquina é muito superior àquele que existe não são muitos os casos que se amoldariam em tese ao princípio de bagatela por mês eu não chego a contá-los nos dedos de uma só mão sabonetes como eu já disse what để xampus hampus é gêneros alimentícios mais não de primeira necessidade ou seja bolachas queijos postas de bacalhau tem algumas coisas interessantes sabe nesse aspecto porque a pessoa não furta via de regra aquilo que você pode pensar que é uma necessidade premente dela não não Eu não vejo, pelo menos como necessidade é premente de alguém, o uso de xampu. Aí eu vejo a hora que não tá andando, correndo pra passear com a vovó louca. Veja a hora. Ela fala pra ela, solta o refém, deixa ele um pouquinho, vem cá, solta o refém. Quando tava na barriga dela, já falava pra ele, né, Jéssica? Vai, Will, cativa seu filho, dá o carinho pra ele, pra ele já sentir você como o pai dele. Isso que eu falo pra ele, agora tem que criar o nenê. Passos, barreira, barreira, o nenê tem que ser criado, porque ele não pediu pra vir no mundo. De qualquer jeito, isso aí vai ter que ser minha estrelinha, né? Eu faço tudo pra essa estrela, isso aí é minha estrela. É, esses daqui são os cartões, né, de tratamento dela. Essa aqui é? É a minha irmã mais nova. E essa é a Maria? É, a Maria. Mas isso é antes de tudo. É, isso é antes de tudo. Ela tinha 16 anos aí. Essa é a gravidez, ela tava grávida do Eric, o primeiro filho dela. Também foi antes, né? Foi. Aí foi o dia que ela saiu do manicômio. Ah, que é lá no escritório da doutora Sônia. Isso, que ela tá bem, bem gordinha. Você acha que uma pessoa que não tivesse a ajuda da doutora Sônia teria tido um resultado diferente? É, porque, tipo assim, se não fosse por ela, nem se não fosse por ela e pra ela, minha irmã não estaria aqui, né? Estaria no manicômio ainda. É. Essa é a verdade. Porque a procuradora, pelo jeito, não ia fazer metade do que ela fez, não fez metade do que ela fez. Nem ligava, ela nunca foi lá pra falar assim, ô, Maria Aparecida, você tá bem depois que você perdeu sua visão? Você precisa de algum remédio, Maria Aparecida? Ela nunca foi lá falar isso pra mim. Ela deveria ter pensado antes, vou transferir a Maria Aparecida pro hospital psiquiátrico, porque ela não é normal. Ela é meia certa da cabeça. Ela tem um problema mental, ela não é pra estar ali. Vou transferir ela, a Maria Aparecida, com manicômio, sei lá, pro hospital psiquiátrico. Nem que seja uma, não poderia ser manicômio, porque eu não tô louca, não fiquei, não sou louca, não, é psiquiatria. Deixa eu ser uma psiquiatria. Tomando os remédios controlados e tal, seria muito melhor, né? Mas nada disso ela fez. Ela veio pensar em me ajudar depois que a doutora Saneamento já tinha me ajudado? Ah, não dá, né? Quando a pessoa é presa, ela queria que um advogado falasse com ela, né? Acontece que como a gente tem um quadro muito reduzido, ou a gente faz a defesa técnica ou faz a assessoria emocional. Eu acho que também é importante, né? Então, o que a gente opta? De ficar aqui, pega os flagrantes, faz a defesa técnica que ninguém vai poder fazer. O primeiro contato com o defensor natural vai ser na hora, um pouco antes da audiência. Por quê? Como o defensor não consegue se deslocar pra falar com todos os presos, ele desce na carceragem aqui do fórum, um pouco antes, e conversa com o preso que ele vai defender. Essa sensação de ficar em defesa, ela é uma sensação, porque, na verdade, um advogado... Seja ele boa ou ruim, todo mundo tem. Ou um defensor público, ou um advogado da ativo nomeado pelo juiz. Em razão da falta de defensores suficientes no estado de São Paulo. No plantão de fim de semana, que é na Barra Funda, tem muito caso de furto no Walmart, por exemplo, que é ali em frente até, né? E eu já tive furto de gilete, sabe? Furto das mais... furto de garrafa de pinga, enfim. E aí, o que o defensor... O defensor que pega esse inquérito, ele pede liberdade provisória instantaneamente pra pessoa. E se o juiz indeferir, nós temos um plantão em segunda instância, que também, no mesmo dia, impetra um habeas corpus. Agora, essa pessoa, ela não sabe que tem um defensor fazendo isso. E se por acaso ela for solta, ela não vai saber que foi a defensoria que fez o pedido. Ela pode achar que aconteceu um milagre. Toda quarta-feira e segunda-feira eu faço esse trajeto pra ir e pra voltar. Você conhece o local do bairro aqui? Daqui não. Eu tenho só uma amiga que mora ali. Nós já passamos da casa. Tem uma amiga que mora ali, né? Só. Conheço muita pessoa aqui, né? Porque minha irmã também não deixa sair de casa pra nada, né? Só dentro de casa com ela pra passear, então... Fica difícil a gente conhecer as pessoas, né? Ô, Mariana, essa escola aqui, ó. Essa escola aqui, olha que linda. Olha só o espelhaço dela aqui, ó. A sua direita, o vidro do espelho. Aqui, ó. Esse vidro aqui, ó. Aqui, ó. Eu gosto. É artesanal, tipo artesanal, né? É artesanal. Isso, é aqui. Pode entrar. Pode entrar. Aqui é a sala de música também. Que é música. Curso de guitarra. Oi, minha. Deve que vem vindo aqui? Oi. Pode entrar, pessoal. Meu professor é esse daqui. Oi. Tudo bem? Bom dia. Eu voltava da rua e dizia, será que ninguém vai fazer nada pela Maria? Não vão entrar com habeas corpus? Não vão defender? Não vão soltar? E um dia, eu cheguei do fórum e falei, eu vou fazer pela Maria o que eu faço pelos meus clientes aqui no escritório. O primeiro habeas corpus era fazer com que ela respondesse ao processo em liberdade. A autoridade imediatamente superior ao Tribunal de Justiça é o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, o Paulo Galotti, que é que deu a liberdade, numa liminar, a liberdade provisória da Maria, deixando que o mérito, o objeto mesmo do habeas corpus, é insignificante? Não é 24 reais, é desse tamanho ou desse tamanho? É isso que se discute, né? No caso dela, deixar-se para São Paulo ainda decidir. E São Paulo decidiu que 24 reais tem muita importância, que é crime contra o patrimônio. E ainda me fizeram, assim, uma recomendação. Doutora, vá discutir isto lá na apelação, como dizendo, minha senhora, esse seu discurso de direitos humanos, né? Saia daqui. Vai fazer quatro anos que eu estou na rua. Quatro anos. Quatro anos, depois de quatro anos, veio essa frentinha de trabalho e agora não aparece mais nada. Nesses quatro anos você só conseguiu esse trabalho, né? Só, só. Seria possível você furtar de novo? Ai, filha, eu estou numa condições precária. Eu estou vivendo do quê? Eu não tenho condições. Tem vezes que ele me impede as coisas, eu não posso dar, eu vou fazer o quê? Que nem o leite do nenê. Eu estou sem comprar leite do meu neto. É difícil. Ele passou para o meu... Ele passou para o meu filho. Meu filho está descabeçado. Ele entrou onde? Falou, mãe, eu tenho que levar o leite. Filho, como você vai levar esse leite? Eu falei, eu vou entrar na farmácia, eu vou pegar esse leite. Porque eu não vou deixar meu filho com fome, meu neto, de jeito nenhum. Eu já falei para ele, se eu não arrumar, eu vou entrar, eu vou furtar, filha. Que nem eu falei para a doutora Sônia, eu não tenho outra saída. E daí ela falou assim, calma, vamos esperar o quê? Você contrataria para trabalhar na sua residência alguém para, portanto, para usufruir da intimidade do seu lar? Alguém que tivesse sido condenado por furto? Eu vou ser franco, eu não contrataria, não sei se você, eu não vou ser hipócrita, dizer, ah, eu contrataria, assim. Eu não contrataria. Como eu não gostaria de trabalhar com alguém já condenado, eu não gosto de mandar alguém, por exemplo, prestar serviços à comunidade em uma escola ou em um hospital. Porque alguém, em nome dessa escola ou em nome desse hospital, celebrou um convênio qualquer e deixou com que os seus funcionários tenham esse tipo de acesso. Eu não vejo isso como salutar e não estou querendo dizer que eu defendo a prisão sistemática de todo mundo. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso. O que eu defendo, contudo, é que a pessoa sinta efetivamente uma retribuição por parte do Estado do mal que ela causou a praticar um crime. Do contrário, ela vai se sentir o quê? Autorizada, acoroçoada a praticar outros crimes, quiçá, piores até. O tempo que eu fiquei mais na cadeia foi seis meses. Eu fiquei mais, entendeu? Já tirei duas vezes seis meses. Duas vezes. Deu ficar duas vezes, assim, seis meses. Deu ir embora, ficar seis meses. Ficar uns meses na rua, depois voltar e ficar mais seis meses na cadeia. E por que você acha que você acaba sempre voltando? É o craque, eu venho presa por causa do craque, eu já tomei tiro, já tomei facada, já apanhei na mão de polícia, na mão de vagabundo, de tudo. Ó, o que eu fiz no meu braço, tudo por causa do craque, louca. Mas o que é isso? Eu me cortei. Você mesmo? Louca de craque, drogada. Mas você cortou de fato? É, eu cortei o ouvido, porque meu marido deixou tão perturbada. Cara, eu sou louca por causa dele, eu não sei o que eu vi nesse homem, eu sou louca. Ele é baixinho, banguelinha, assim, ó, cabelo grisalinho, branco. Eu falei, eu te amo, encatei o ouvido pra mim não fazer nele, eu fiz em mim. Aí abri, ficou um tanto assim, aberto, ó. Tomei 52 pontos no braço. Eu acho que é um equívoco imaginar que as pessoas praticam crimes exatamente porque elas não são punidas. Eu acho que é uma afirmação que não tem lastro na realidade. O excesso de punição é justamente o que aumenta a criminalidade. É o inverso. Quer dizer, pessoas que poderiam estar fora vão entrando nas penitenciárias, vão tomando contato com aquela vida e se eles tiveram poucas opções até chegar lá, eu pergunto pra você, que opções eles vão ter depois? A gente não tem que ter medo de dizer com todas as letras que alguns delitos de furto não são relevantes, né? Não merecem essa reação desproporcional do Estado de tirar a pessoa do convívio, né? Colocar na cadeia, que não funciona, que não tem vaga, que é superlotada, que tem condições subhumanas. Quando eles cantaram Sueli da Silva Alvará, eu fiquei parada. Que pra mim, eu não tava nem sabendo, eu quero saber o que é isso aí Alvará. Eu ficava perguntando, o que é Alvará, menina? O que é Alvará? Se Alvará é de soltura, tá aí na casa, vai de liberdade. Aí foi quando eu gritei muito, né? Eu gritei e aí me soltaram. Mas eu saí ainda devendo assinando, assinando quatro, eu saí de condicional assinando, né? Eu assinei quatro vezes lá no fórum. Ainda disse que tem uma multa pra me pagar, que multa que é essa? Eu não sei, que disse que eu fui condenada dois anos, oito meses, não sei quantos de multa, né? Que tem uma multa ainda, que eu até não falei com a doutora Sônia sobre essa multa, mas vou ter que falar. A doutora falou pra mim que eu tinha que arrumar uma defensora pra mim. Como que eu tinha que arrumar uma defensora, sendo que ela tava no meu processo? A doutora Sônia, você entendeu? Aí ele falou pra mim, você não vai arrumar defensora coisíssima nenhuma. A sua defensora já é ela, ela tá no seu processo, que ela tá ganhando em cima da sua... Ela ganhou, foi muito em cima das suas costas, sua trouxa. O que que você ganhou dela até hoje? Falei, você não ganhei nada. Foi assim, ele falou, ela não veio te comprar com uma cesta básica, não. Eu não entendi nada. Mas meu irmão entende. Mas você não paga nada pra ela, ela faz um trabalho voluntário. Não, é. Meu irmão falou pra mim que ela tá devendo pra mim. Meu irmão falou, cai de cima, ela tá te devendo, que ela usou sua imagem pra tudo. Você foi pra Brasília, você foi pra tudo quanto é lugar. Sua imagem, ele falou que a minha imagem tá aparecendo. E ele quer o que tá fazendo comigo, ele quer que eles me pagam. Eu tô vendo que você é mais revoltada com a Sônia do que com a justiça mesmo, né? É, o jeito que tá acontecendo, tá dando isso daí. É que eu vou pra ela, eu peço uma assistência pra ela. Tipo assim, ela falou pra mim, você passa as suas contas pra mim. Passa o fax, a conta e o nome do remédio que nós vamos comprar. O fax ficou lá, a conta tá lá. A gente vai fazer quase três anos, dois anos, quatro anos que eu saí, ela não pagou a conta, ela não comprou o meu remédio. Esse foi bem direitinho, né? Tem que ver se não tá amassado, mais rebeldinha, assim, ó. Três. Três, gente. Três. É. Geralmente é a feira que ela vai comigo até pra me ajudar a trazer a sacola. Eu procuro introduzir ela, né, nesse mundo de ter que comprar, de ter que... Ela geralmente é mão fechada, ela não gosta de gastar, não. Ela fica sem, mas não gosta de gastar, não. Mas eu ensino que... Ah, eu sou muito encorrada. Vem pra pegar a guardana pinta, limpar o... Aqui, ó, do lado. Isso. Moço. Oi. Você tem algum CD da Lala Pauzinha aqui? Ele acabou de sair, você espera um pouquinho? Ele vai demorar? Acho que não. Ah, peraí, Gi. Moço, você tem algum CD da Lala Pauzinha? Não tem, não, Gi. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Lala Pauzinha. Então, há três anos e alguns meses ela continua em liberdade provisória, eles não julgam. Nada dela eu tenho visto, assim, caminhar, né? Por mais que a doutora Sônia tenha tentado, tenha... A gente tem se falado, né? Tento isso, tento aquilo, né? Acho que pro Estado ela é uma criminosa, né? De alta periculosidade. Veja, o que vai se buscar e o que tem chance de ganhar, e é o que eu espero conseguir, é a nulidade do processo a partir da denúncia. Então, ela ficou um ano e uma semana presa quando não deveria ficar, ela perdeu a vista quando não deveria ter perdido, por conta de um erro do Poder Judiciário. E é isso que está hoje no STJ, há muitos meses, pela terceira vez, aguardando que o ministro Paulo Galotti leve o processo para julgamento. Apresada Sueli da Silva, fiquei surpresa com os termos do recado que deixou hoje com a minha secretária, demonstrando sua insatisfação com os serviços que lhe prestei nos autos da ação penal, controle 903 de 2004, que tramitou perante a 25ª Vara Criminal da capital e com a solidariedade que lhe tem emprestado desde agosto de 2005, quando estava presa no Dakar 4, e pediu a ajuda da pastoral carcerária para recuperar sua liberdade. Em 24 de abril de 2007, o Superior Tribunal de Justiça anulou a sua condenação e todo o seu processo da 25ª Vara Criminal. Para todos os efeitos, esse processo deixou de existir. Você sabia disso? Você tinha entendido isso? Não. Ela não me explica nada, ela não fala comigo. Jamais assumi o compromisso de entrar com qualquer ação de indenização por não ser da minha área de atuação. A Escócia me falou também que, assim, ela cuida só da parte criminal e penal. A indenização é uma coisa civil. Então, ela não é uma coisa que... Não é da parte dela, entendeu? Então, é isso que eu queria que ela me explicasse. A Defensoria faz a parte civil. Por entender suas dificuldades para trabalhar, lhe ofereci cestas de alimentos, roupas e remédios, desde que fossem recomendados por médicos. Assim como lhe forneci material para iniciar atividade de venda de lanches, o que não foi levado adiante. Ela deu mesmo? Ela deu, foi para o meu sobrinho, mas o meu sobrinho não levou, porque ela deu só uma vez e parou. O que ela deu? Ela deu um saco de pão, um saco de maionese e um saco de salsicha. Para fazer cachorro quente e parou. Mas se ofendeu ela? Não, eu não ofendi, eu só falei as coisas que estavam engasgadas. Agora, eu acho que a Sônia ficou meio chateada, né, com você. Ah, ela que ficou, quem está mais chateada com ela sou eu, porque ela nunca fala comigo, tipo, eu falo, você quer falar com a dona Sônia? Não, passa para a doutora Isa. Por que ela não tem um tempo de falar comigo? Agora, eu vou pedir para ela me desculpar, então, por causa que não foi para, nesse caso, entendeu, filha? Eu só queria saber. Aí, a outra passou coisa a mais para ela lá, porque depois eu vou ligar para lá, vou xingar ela. A doutora Sônia não, doutora é isso. Eu, às vezes, me pergunto como é que, por que que eu não vou passear num shopping, o que que eu estou fazendo com isso? É, às vezes eu vou até a feira, vou comprar umas flores, eu vou mudar de vida, mas aí eu olho e falo, poxa, é tão simples, né, você fazer um habeas corpus, você olhar para as pessoas. E acho que é isso. Ah, eu quero ser feliz, cuidar dos meus filhos, arrumar uma pessoa que me ame de verdade, entendeu? Quero ter minha casa, entendeu? Quero entrar no meio da sociedade aí, ó, ser alguém. Se pudesse chegar para o juiz e fazer a sua defesa, o que que você diria para ele, a seu favor, assim? Eu ia falar para ele, eu sou culpada, entendeu? Sei que fui errada e peço uma chance para ele, para ele me dar uma chance, entendeu? Porque, ao mesmo tempo, ele pode fechar a minha cadeia tudinha aí, ó. Deixa eu ir lá, tchau para o sexto-feira. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Se eu mantenho alguém preso, é porque, eu entendo que aquela pessoa ou deve permanecer presa ou deve vir a ser presa. Se ela vai sair melhor ou pior, isso não é problema mesmo. Questiono-me, contudo. Eu vou mandar alguém para a prisão nessas condições, que também não são tão ruins assim. Há muitos estabelecimentos prisionais, onde a pessoa tem um tratamento muito privilegiado. Ser comparado ao tratamento que os desafortunados, porém não criminosos, tem. Lhe dou um exemplo. Veja, aquele que trabalha honestamente, que mora em uma favela e que sai às cinco da manhã para ir trabalhar, pega uma ou duas conduções, trabalha oito horas, chega em casa de volta, depois de outras duas conduções, às dez da noite, para no dia seguinte levantar outra vez às cinco e repetir toda essa sua triste realidade. Ao final de um mês ter que, com um salário mínimo, bancar sua família, condição de saúde, estudo, lazer e etc., aquilo que está na Constituição, nem por isso furta e rouba, tem uma vida muitíssimo pior, mas muitíssimo pior do que o pior latrocida preso hoje. Por quê? Porque esse latrocida tem café da manhã, tem almoço, tem jantar, tem cardápio balanceado, tem banho de sol, tem hora de lazer, tem visita íntima e outros benefícios mais que esse trabalhador honesto não tem. Foi opção dessa pessoa, ela sabe o que lhe espera, não há surpresa. Ela podia ter seguido o exemplo honesto daquele trabalhador cujo exemplo eu acabei de mencionar, que apesar de sofrerem muito, dignifica o país, honra a população brasileira. Sofre, mas sofre com altivez, olhando nos seus olhos. Música 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 Ai, Jesus, quem mereço. Eu já não aguento mais de tanto andar na mão desses repórteres. Eu tenho que andar, tenho que conversar com as minhas amigas, com meus amigos, aí eu vou para a briga e bode, né? Oh, oh glória! Já pensou, nego? Tudo pode acontecer, né? Para Deus, nada é impossível. Até o Nenê do Buí, o Nenê do Buí foi filmado, tudo quanto é esse tipo de... Não tem mais o que filmar esse neguinho, viu? Agora vocês vão passar na televisão. Vai passar no Jornal Nacional? Não é Jornal Nacional, é TV Cultura. Vai passar na Cultura. Vixe, eles estão me filmando muito, nossa, não aguento. Ai, meu Deus. Ai, eu não aguento mais, já fui lá para a igrejinha, já voltei. Agora... Fui lá na casa da Jéssica, fazer a filmagem com o Nenê, com a Jéssica e com o Buí. É um projeto, entendeu? Nossa Senhora, mas já filmaram tanta gente, eu não aguento mais. Depois da filmação eu quero meus 300 reais. Demorou, filha. Depois da filmação eu quero meus 300 reais. Me dá, que você não gruda aquela máquina lá, ninguém me tira. Me dá. Eu estou precisando. Natal chegando. Mas você ainda que está aí, não está gravando? Tá. O que você está falando? Ah, eu estou falando que eles vão me dar um café e eu vou aproveitar, porque eu estou desempregada, doente, desabilitada, com o netinho que nasceu agora. Eu não tenho condições de trabalhar, porque eu estou fazendo umas cirurgias. E Deus vai abrir a porta, que eu espareço na briga de bode. E vocês estarão juntinho comigo. Tchau, amores. Eu não aguento mais, eu não aguento, nego. Não aguento mais. E aí, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Obrigado.